A banda de glória aí, meu irmão, dá um rio de glória, dá um rio de glória, dá um rio de glória para o Senhor Jesus. Amém, igreja! A banda Deus é maior, vai agora louvar mais ruim, mas antes, eu tô sentindo de Deus e nós fazemos oração, amém, igreja? Glória a Deus! Quem gosta de oração, diga glória a Deus! Aleluia! Já, já, após a banda C&A estiver se apresentando, nós já vamos estar se preparando para estar cantando os parabéns, partindo o bolo e daqui a pouco ainda tem mais bênção em cima do monte, nós vamos estar ali orando para que a cada dia o Senhor venha estar abençoando esse projeto. Amém? Vamos orar! Cadê a pastora Verônica? Quero convidar a pastora Verônica para fazer esta oração, é uma guerreira que está conosco, é do Maracanãú, vem cá, mulher de Deus, vamos orar, aleluia, e nós vamos ficar de pé, vamos ficar de pé, aleluia, porque após a oração, tem a música nova da banda Deus é Maior, fica de pé. Quem ama a sua família, diga a mim, então essa oração agora vai ser uma oração pela sua família, aleluia, quero aqui dar um abraço especial para o irmão Gleicinho, Deus é contigo, Gleice, aleluia, mesmo onde você se encontra, mas Deus Ele te ama e tem uma grande obra na tua vida, cadê a pastora Verônica? Pode vir embaixo mesmo, vem embaixo, quem ama a família? Diga assim ó, a minha família é bênção do Senhor, A minha família é bênção do Senhor, me ensina a minha família com amor, Nessa oração agora, igreja, o projeto Agir no Deus é uma família, igreja, e essa família Deus tem abençoado, sabe por quê? Porque essa família tem tratado um o outro com amor, e nessa noite, olhe para quem está do seu lado e diga assim, trate a sua família com amor, diga para a pessoa ouvir, trate a sua família com amor, Então diga assim ó, a minha família, minha ensina, minha família, agora coloca a mão direita no coração, pastora Verônica orando nesta noite, Glória a Deus, cumprimento o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Amém irmãos? Aleluia, Glória a Deus, estou feliz de estar aqui nesta noite, conhecendo mais uma família, mais um povo de Deus, um povo que vai morar no céu, louvado seja o nome santo do Senhor, agradecer a Deus em primeiro lugar, pastor Douglas, irmãos que nos fizeram esse convite, para estar aqui nesta noite, e quero dizer para os irmãos, que esse projeto, ele não veio do coração do homem, mas ele veio do coração de Deus, porque todas as coisas, em primeiro lugar, ele tem que surgir do coração de Deus, é através do coração de Deus, que é transmitido para o coração do homem, e esse projeto, foi um projeto que Deus escreveu, e o homem está aqui na terra, e o Senhor dá sabedoria, e capacita ele, para que ele continue a caminhar, amém irmãos? Oramos ao Senhor nesta noite, levante sua mão para o céu, vamos só agradecer ao Senhor, agradecer a Ele pelo dia, pela tarde, pela noite, por tudo que Ele tem feito, nas nossas vidas, e pelo que Ele vai continuar fazendo, porque Ele vai continuar fazendo, louvado seja Deus, Senhor meu Deus e meu Pai, nesta noite Senhor da glória, nós queremos te agradecer meu Pai, por mais uma noite, na Tua presença, queremos te agradecer, Senhor, por cada vida, que aqui se encontra, queremos agradecer também, por aquelas que não puderam, estar aqui nesta noite, por algum motivo, mas queremos Senhor, louvar e bem dizer, o Teu Santo Nome, neste lugar, porque só Tu Senhor, é digno de toda a honra, de toda a glória, e de todo o louvor, Deus, quero te pedir uma bênção especial, por cada ministério de louvor, que se apresentou, e que vai continuar se apresentando, aqui neste lugar, são ministérios, que levam o Teu nome Jesus, são ministérios, que serão exaltados, não pelo homem, mas por Ti Jesus, que Tu continue derramando, sobre a vida de cada irmão, e de cada irmão, e de cada irmã, a porção dobrada, do Teu Espírito Santo, nesta noite Pai, abençoa cada ministério, que aqui se encontra, que aqui tem muitos ministérios reunidos, que eu creio, assembleia, e outros que estão aqui, queremos te agradecer Pai, porque nós somos uma família, e a família, ela é projeto de Deus, e a família unida, e reunida, jamais será vencida, então nesta noite Pai, nos cobre com Teu sangue, aqui neste lugar, nos leva de volta também, ali para o Maracanãú, em paz, acampa Teusãs Senhor, continua acampando, ao nosso redor, e nos guarda, e nos livra de todo o mar, é tudo que nós te pedimos, e te agradecemos, no nome de Jesus, agora mata a palma para a senhora, amém, amém, diga, a minha família, glória, que ensina, e a minha família com amor, diga comigo, Senhor meu Deus, diga, Senhor meu Deus, a minha família, é bênção de Deus, diga, Senhor, o projeto, agindo em Deus, é bênção de Deus, manda a Deus, é maior louvando ao Senhor, oi, 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 crente que é crente, não fica parado, igreja não é lugar de valor não, não é tristeza, então eu quero que todos jovens, venham aqui para frente, todos jovens, senhoras e senhores, também são jovens, venham aqui para frente, venham, para frente que louvamos ao Senhor, bora, para frente o que, para frente, eu tenho quase 60 anos, sou jovem, venham para frente, para frente, quem crê que o poder do Senhor está aqui, venham para frente, quem quer ressuscitação, venham para frente, agora quem não acredita que a unção está aqui, não rei não, venha receber a bênção aqui na frente, jovem, vou cantar aqui o louvor, vamos cantar o começo aqui, você vai aprender, é assim, mas quando o Senhor me toca, pulo que nem pipoca, pulo que nem pipoca, pulo que nem pipoca, mas quando a unção me chega, me derreio que nem manteiga, me derreio que nem manteiga, me derreio que nem manteiga, mas quando o Senhor me toca, eu pulo que nem pipoca, Eu pulo que nem pipoca, eu pulo que nem pipoca Mas quando tá o sangue chega, eu dei rei que nem manteiga Eu dei rei que nem manteiga, eu dei rei que nem manteiga É pra te Temer Jesus Eu era triste, triste pelo pome Não era feliz sem Jesus no coração Pois eu pensava que o dinheiro era tudo Mas eu conheci Jesus que transformou meu coração Eu era triste, triste pelo pome Mas eu era feliz sem Jesus no coração Pois eu pensava que o dinheiro era tudo Mas eu conheci Jesus que transformou meu coração Mas quando o senhor me toca, pelo que nem pipoca Pulo que nem pipoca, pulo que nem pipoca Mas quando o Senhor te toca Pulo que nem pipoca, pulo que nem pipoca Pulo que nem pipoca Eu era triste, triste pelo mundo Mas não era feliz, sem Jesus no coração Pois eu pensava que o dinheiro era tudo Mas eu conheci Jesus que alegou no coração Eu era triste, triste pelo mundo Mas não era feliz, sem Jesus no coração Pois eu pensava que o dinheiro era tudo Mas eu conheci o homem que deixou mal Mas quando o Senhor me pega, me derreta que nem você Me derreta que nem você Mas quando o Senhor me pega, me derreta que nem você Me derreta que nem você Pulo que nem pipoca, me derreta que nem você Me derreta que nem você Deus é o maior! Eu era triste, triste pelo mundo Mas não era feliz, sem Jesus no coração Eu era triste, triste pelo mundo Mas não era feliz, sem Jesus no coração Pois eu pensava que o dinheiro era tudo Mas eu conheci Jesus que alegou no coração Pulo que nem pipoca 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 Eu era triste, triste pelo mundo Mas não era feliz, sem Jesus no coração Pois eu pensava que o dinheiro era tudo Mas eu conheci Jesus que alegou no coração Mas quando o Senhor me chega, me derreta que nem você Me derreta que nem você Me derreta que nem você Mas quando a unção me chega, me derreta que nem você 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 Mas quando a unção me chega, me derreta que nem você Amém, irmão! Olha pra quem tá do seu lado e diga assim, ó É aniversário Diga, é festa Então vamos se alegrar E quando a unção desce Eu me derreto que nem manteiga Ixi Olha os crentes de manteiga Vamos lá, vamos um pouquinho, vamos lá Eu já era triste, triste e feliz Não era feliz Só um pouquinho, ó Eu sabia que o dinheiro Quem não pula bate-papo Quem não pula bate-papo Quem não pula bate-papo E eu pensava que o dinheiro Fazer com esse e ação Desce o meu coração Mas quando o Senhor me toca Tudo que nem pipoca Tudo que nem pipoca Mas quando o Jesus me toca Tudo que nem pipoca Tudo que nem pipoca Tudo que nem pipoca Eu era feliz Eu quis feliz Mas não era feliz Mas não era feliz Sem Jesus no coração E eu pensava que o dinheiro Era tudo Fazer com esse e ação Desce o meu coração Mas quando a unção Me chega Me derreto Eu me derreto que nem manteiga Me derreto que nem manteiga Quando o balanção Me chega Me derreto que nem manteiga Me derreto que nem manteiga Eu me derreto que nem manteiga Eu me derreto que nem manteiga Eu me derreto que nem manteiga Me derreto que nem manteiga É Deus é maior Nessa alegria irmão Que o projeto de agir o Deus Está completando Mais um aqui Amém irmão Amém Quem gostou Pastor Quem gostou da música Pular que devia Pular que devia Levanta a mão Foi bênção de Deus Amém irmão Agora vamos sentar Se acalmar um pouquinho Aleluia Nós vamos já Está encerrando Está certo Vamos já está encerrando Cadê o ministério de louvor Semear Já está na unção Já Então sente aí Só um pouquinho Irmão Sente aí Só um pouquinho Aleluia Às vezes Irmão A pessoa não entende Irmão Porque tanta alegria Sabe por que Irmão Porque tudo Que você projeta E Deus da vitória Tem alegria Diga aí Para quem está Do seu lado Tudo que você projeta E Deus da vitória Tem alegria Amém irmão E nós estamos aqui Se alegrando Juntamente com a comunidade Juntamente com os meninos Do projeto Agindo Deus Que impedirá Sabe por que Que você viu Irmão Jonathan Correndo O pastor Marcílio pulando Aqui em cima Sabe por que Irmão Porque não foi fácil É igual Quando você Começa a construir Uma casa Quem aqui Já teve o prazer De construir Uma casa Mesmo você Não sendo pedreiro Mas pagou Para construir Irmão No começo Não é difícil Né irmão Mas Mas quando a casa Está pronta Você fica o que Alegre Feliz Amém irmão Quem está me entendendo Diga glória a Deus E esse ano De projeto Foi justamente Irmão Aleluia Para edificar Uma porta E a Bíblia Sagrada Diz Que a porta Que Deus abre Ninguém pode fechar Meu amado irmão Amém Quem está entendendo Diga glória a Deus Diga para quem está Do seu lado A porta Que Deus abre Ninguém Pode fechar Amém Eu vou pegar Minha Bíblia Enquanto o Ministério De louvor A banda Aleluia Se prepara Para louvar Ao Senhor Jesus Aleluia Deixa eu pegar Aqui minha Bíblia Aleluia Já já O Ministério De louvor Jesus E a aliança Vai estar indo Para o Maracanã Já já Também nós vamos Ter que cuidar Aleluia Olha o que diz Aqui irmão A Bíblia Sagrada Para que não fique Só no louvor Olha o que diz Irmão Livro de Mateus Capítulo de número 8 Eu peço atenção Dos queridos E amados irmãos Aleluia Que agora vai ser Vai ser compartilhado O primeiro bolo Que é o da palavra De Deus Mateus capítulo 8 Versículo 16 Diz assim Diz assim Eu peço Irmão dos instrumentos Que tenha só um pouquinho De paciência Diz assim Chegada A tarde Trouxeram-lhe Muitos Endemoniados E ele meramente Meramente com a palavra Expeliu os espíritos E curou todos Os que estavam Doentes Para que se cumprisse O que foi dito Por o intermédio Do profeta Isaías Ele mesmo Tomou as nossas Enfermidades E carregou As nossas Doenças Observe bem Irmãos Que a palavra Do Senhor Diz Nesta noite Para a minha vida E para a sua vida Que muitos Foram Curados Para que se cumprisse A palavra De Deus E nesta noite Você que tem Promessa De Deus Você vai vencer O mal Você que tem Promessa De Deus Você vai vencer As lutas E as dificuldades Sabe por quê? Porque é o mesmo Jesus Que coroa Aqueles Endemoniados Que foram Até ele É o mesmo Jesus Que está Aqui nesta Noite Alegre Comigo E alegre Com você Por nós Estarmos aqui Na sua presença Louvando Glorificando Adorando Exaltando Esse Deus Tremendo Irmão Aleluia Se você tem Alguma Infermidade Se você tem Algo Que atormenta A sua vida Hoje Jesus Jesus Ele te toca Diga para quem Está do seu lado Hoje Diga Hoje Jesus Ele te Toca E diga E nunca mais Você será o mesmo Diga E nunca mais Você Será o mesmo A palavra A palavra Do Senhor Diz Para que se Cumprisse A palavra A confundida Através do Profeta Isaías E quantos Profetas Estão aí Sentadinhos Esses profetas Pequeninos Que muitos Olham Não deu nada Muitos Outra hora Dizia Esse aí Não vai prestar Para nada Vai Porque quem Está aí Sentadinho Quem está aí De pé Quem está Ouvindo Esse som É um Escolhido De Deus Aleluia Diga para quem Está do seu lado Você é um Escolhido De Deus Diga mais Uma vez Diga mais Alto Só quem É escolhido De Deus Vai levantar A mão direita Vai dar Glória E vai Aplaudir Ao Senhor Aplauda Ao Senhor Escolhidos Aleluia Alguém Pode ter Lançado Alguma Palavra De maldição Sobre a tua Vida Mas nesta Noite Em o nome De Jesus Nós repreendemos Toda palavra De maldição Nesta Noite Em o nome De Jesus Nós Profetizamos A bênção De Deus Na sua vida Quem recebe Diga glória Deus Quem recebe Diga aleluia A palavra A palavra do Senhor Diz Irmão Que Jesus É o mesmo Ontem Hoje E será Eternamente Desde já Eu queria abraçar Todos Irmão Sabe por que Irmão Porque o nosso Deus Irmão Ele é um Deus Grande E poderoso Talvez você Está aí sentadinho Mas Deus Deus Sabe O problema Que você Tem que resolver Segunda-feira Deus Sabe A causa Que tem que ser Resolvida Na segunda-feira Mas não te Preocupa Diga para quem Está do seu lado Não te preocupa Porque Deus Está no controle Diga assim Eu Eu profetizo a providência de Deus sobre a sua vida, quem recebe diga glória a Deus, quem recebe diga aleluia, vamos ficar de pé igreja, aleluia, para nós fazermos uma oração, aleluia, desde já eu peço a todos vocês irmão, irmão, apoie esse projeto irmão, porque eu creio irmão, que com a ajuda das autoridades, aleluia, um local vai ser adquirido para o projeto, cursos irmão, cursos, vai vir para essas crianças irmão, vai vir irmão, muitas pensam, pastor, é você que está prometendo, não porque eu não tenho nada, mas Jesus toca naqueles que pode, diga aí para quem está do seu lado, Jesus toca naqueles que pode, amém irmão? E eu creio irmão, você vai ver o seu filho, com o seu cursozinho de computação, você vai ver o seu filozinho, aleluia, se preparando para o primeiro emprego, você vai ver o seu lar, tento para abençoar quem chegar na sua porta, sabe porquê irmão? Porque Jesus diz na sua palavra, que ele é o dono do ouro, e o dono da prata, e nesta noite, que a bênção de Deus, esteja sobre a sua vida, diga que a bênção de Deus, esteja sobre a sua vida, mão direita, mão direita no coração, eu vou orar agora pela sua vida, você que tem aí alguma enfermidade, você que tem aí uma causa para ser resolvida segunda-feira, você que tem uma causa na justiça, eu vou orar agora por você, aleluia, eu faço das palavras dos profetas, João e Pedro, as minhas palavras, eu não tenho ouro, nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou nesta noite, em nome de Jesus, vai recebendo aí a providência de Deus, em nome de Jesus, vai recebendo a cura, em nome de Jesus, vai agora tirando toda a preocupação, porque Deus está no controle, se foi Deus que te colocou, ele vai te sustentar, aleluia, mais uma coisa é certa, aleluia, se volta para Deus, que Deus se volta para ti, maravilhoso Deus e eterno Pai, ó Deus amado querido e santo, obrigado meu Senhor, por esta noite aplausível diante dos teus olhos, pois aqui estamos Senhor, para adorar e exaltar o teu santo nome, Pai, vai agora Senhor, derramando a unção da cura, vai agora meu Deus, transformando vidas, transformando corações, Pai, que o perdão Senhor, entre agora neste homem e nesta mulher, Senhor, ó Deus, vai agora Senhor, decretando esta causa na justiça, sendo resolvida, Deus, abençoa Pai, toda esta comunidade Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha dar livramento, que o Senhor venha proteger, livrar e guardar de todo mal, assim Senhor, eu te peço Pai, por aqueles que estão aniversariando hoje, juntamente com o projeto, Deus, eu te peço Pai, por todos que saem de suas casas, e vieram até aqui Senhor, meu Deus, a bênção vai continuar Senhor, porque nós estamos aqui, em adoração, a ti, Deus, que nesta noite, as tuas promessas, se cumpra, na vida do teu filho, e da tua filha, em nome de Jesus, a igreja, diga comigo, Senhor Deus, que as tuas promessas, se cumpra, na minha vida, deixa eu pedir aqui um auxílio, aqui a banda, pra, a igreja louvar assim, ó, não morrerei, enquanto a promessa não se cumpre, quem tem promessa de Deus, não desiste não, quem tem a fé, sobe o Douglas aqui pra cima, sobe o Douglas, puxa ele por aqui mesmo, puxa ele, dá meu filho, os dois homens, não sobe o homem não, foi, tá aí, suba Douglas, fica aqui pertinho de mim, dá o microfone aqui pro Douglas, qual é a sua nota meu filho, dá um ré maior pra ele, que dá certo, amém irmão, Salve o povo de Deus, com a paz do Senhor, esse aqui é o jovem do projeto, irmão, se tudo está difícil, você vai louvar com o irmão Douglas, a multidão já te cansou, mas o meu Deus nunca valha, e nunca valhou, a igreja canta comigo assim, ó, se a multa é muito grande, A igreja canta com o meu Deus nunca valha, levante os seus olhos, levante os seus olhos, a igreja canta, adora o Senhor nessa noite, que é digno de toda a honra, Vem, se o meu Deus nunca valha, Vem, se o meu Deus nunca valha, levante os seus olhos, levante os seus olhos, e veja, e veja o natural de Deus a sua vida nessa noite, veja, e veja o sobrenatório de Deus, Traga a garota neném pra louvar também, Traz a neném pra louvar também, Traz a neném também pra louvar, Vem, se o meu Deus nunca valha, não morrerei, o meu Deus nunca valha, bota ela aqui no meu braço, traz ela aqui, Olha, irmão, é o projeto, toda oportunidade a suas crianças, quem tem a falta, na verdade, enquanto a promessa, enquanto a promessa no cinto tem a gente, você vai nascer, e você vai glorificar da cruz, o mundo é vincital, derravar, a falta de tudo, o meu Deus nunca valha, se o meu Deus nunca valha, se o meu Deus nunca valha, se o meu Deus nunca valha, está tão atento, a falta de tudo, eu já venhava, vovante seus crianças, Nu, eu já venhava, sincronisco, se o meu Deus nunca valha, sou, gerne, apesar de tudo, a falta de tudo, né? Ela se fez deчивinação, Vamos entrar aqui na Bíblia e já por você Levante os seus olhos Levante os seus olhos Eu vejo que trouxe Deus a sua voz Veja o som de Deus Levante seja Deus Adore, adore, adore Adore a sua vez ao Senhor Porque nós temos reis, Senhor dos céus E com a sua promessa O dobro na promessa que a gente Levante os seus olhos Eu vejo que trouxe Deus a sua vez Aleluia Santo, santo, santo Vem a paz, amadir a paz 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 Amadir a paz Vem a paz, amadir a paz Amadir a paz Amém, igreja Levanta a sua mão direita Segura aqui, pastor Ainda tá pesando, pastor Me ajuda aqui, meu filho Ah, Tainara abençoada Segura ela aqui um pouquinho Levanta a sua mão direita Eu vou abençoar mais uma vez A sua vida Aleluia E eu vou pedir a você, irmão Que apoie o projeto, irmão Ame esse projeto, irmão Você vê, irmão Aonde seria Que essas duas crianças Iam ter a oportunidade De tá louvando E adorando ao Senhor, irmão Abrace essa ideia Que Deus vai abraçar você Levanta a mão direita Diga comigo Senhor Deus Diga Senhor Deus Obrigado Obrigado Por esse projeto Existir Amém Banda Semear Louvando a Deus Tem uma criança pra ser apresentada Cadê a criança? Passa aí a Tainara Tainara Tu tem que fazer um regimezinho Tainara Oh benção Tem uma criança pra ser apresentada Eita É um profeta, igreja Aleluia Esse Quem vai pegar é o pastor Massini No braço Esse aí Irmão Claudinho Da TV Tudo de bom Que Deus abençoe Fazendo a cobertura Ao vivo Do primeiro ano Do aniversário Do primeiro ano Do projeto Agindo Deus Quem impedirá Quero agradecer também O apoio Dos queridos e amados irmãos Do Ronda do Quarteirão Esse projeto do governo Que veio para ajudar Na segurança Que Deus abençoe Esses três guerreiros Aleluia Vamos Estenda a mão pra cá Igreja Como é o nome do profeta? Como? Arlisson Samuel Arlen Estenda as mãos pra cá Irmão E vamos apresentar Essa criança Aleluia Que está aqui nos braços De outro profeta Que é o profeta Massílio E está aqui sobre a intercessão Da igreja Aleluia Porque a Bíblia diz Que o que é ligado na terra É ligado também no céu Estenda as mãos Porque vocês vão ser testemunhas Que o Arlen Foi apresentado a Cristo Amém Senhor Deus e Pai Aqui está Senhor Nas minhas mãos O óleo da unção Senhor A qual Senhor Eu unjo meu Deus Esta criança Pai E apresento ela a Ti Senhor Ó Deus Que neste momento Pai Toda maldição hereditária Pai Seja quebrada Senhor Ó Pai Que essa criança Cresça E seja Abençoada Em o nome De Jesus Eu apresento Esta criança A Ti E que o Senhor Venha registrar Senhor Esta linda criança No livro da vida E que Ele venha Dar a salvação E a vida eterna E que todos Diga o amém Cadê a mamãe Vem correndo mamãe Ô glória Pega aí a bença Amém irmãos Cadê a banda Semear agora Para louvar o Senhor É bom trazer logo O bolo para cá Primeiro de tudo Eu queria chamar Os meninos do projeto Para cá E depois Pastor Douglas Eu também Eu vou abrir sessão Para você Hoje Pela honra E a glória Do Senhor Jesus O projeto Foi campeão No torneio Primeiro ano Do projeto Olha aí Palmas Igreja Os meninos Deram de tudo De bom Eu falei Para eles Ontem Pastor Antes de nós Ontem Nós estávamos Na concentração No ensaio O Senhor Usou poderosamente Eu falei Para cada um Que ele A meia noite Dropasse o seu joelho Que fosse honrado A Deus O Senhor E a cada um Conforme o que ele queria Então foi o mérito Que o Senhor nos deu Fomos campeão Hoje Lá no torneio Primeiro torneio Do projeto De um ano Nós fomos campeão Do bairro Entre oito Times Pela honra E a glória Do Senhor Jesus E eu vou E eu vou dar A brincessão Do Victor Douglas Premiar Os meninos Do projeto Pela honra E a glória Do Senhor Jesus E eu já quero Profetizar Dá uma olhada No som aí Eu já quero Profetizar Que no segundo ano Irmão Vai ser o dia Todinho de benção Vendo irmão Eu creio Irmão Que vai ter Brinquedos Para que Para as crianças Vai ser benção De Deus Porque eu já estou Sentindo Irmão Que o irmão Antônio Henrique Já abraçou Foi essa causa Irmão E no segundo ano Irmão Isso aqui Vai ter brinquedo Câmara elástica Vai ser benção De Deus Mas acima de tudo Vai ter o louvor E cadê o capitão Do time Para nós presentearmos Cadê o capitão Aê Aleluia Salve aí capitão Salve aí Vamos ouvir a palavra Do capitão Irmão Nós vamos já Partir o bolo Tá certo Aleluia Agora Vamos ouvir agora A palavra do capitão Diga aí capitão Salve o irmão Que eu partiu Amém Queria agradecer O Dionto aqui Que foi feito esse torneio Queria agradecer Também o time do Carlos E É nóis Somos campeão Amém Vamos ficar de pé Irmão Então agora Agora eu vou entregar A taça a ele E vocês vão dar Só uma corridinha aqui E volta Tá certo Eu posso levar pra casa Não Eu é de vocês Diga assim É do projeto Amém irmão E eu creio E eu creio irmão Que o projeto Vai colecionar Taças Sabe em que irmão Em concurso público Porque esses jovens Vão ser bem abençoado E bem sucedido Em nome de Jesus Desce lá pra baixo Desce lá Desce agora Só dá Devagar Pronto Tá aí Tá abençoado Dá volta Olímpica Aê É quase de criança Irmão Cadê a banda CMA Vamos louvar Mão direita no coração Bota a mão direita no coração Vamos louvar Boa noite gente Boa noite Boa noite Boa noite fraco né Boa noite Boa noite Paz do Senhor Jesus a todos também Vamos cantar Umas duas músicas aqui Daqui a pouco tem um bolo Eu sei que você quer comer o bolo Também quero né Então Vamos cantar E daqui a pouco a gente Reparte o bolo aí pra todos nós Comermos e celebrarmos esse ano De mais Uma vitória né De uma vitória não Primeiro ano que Tem sido realizado o projeto Hoje em Deus que a gente dirá Vamos lá Quero ver toda a galera aqui ó Tá bom Se você quiser ficar em pé também Eu agradeço Antes que a gente tá junto Tá bom Vem bem aqui ó Todo mundo aqui Vem lá Vem lá Vem alegre hein Nas palmas Todo mundo feliz Quero ver felicidade também Alegris Que vençam de Deus Que Deus abençoe a todos Onde eu for a tua bênção Me seguirá Onde eu colocar as minhas mãos Prosperará A minha entrada e a minha saída Dita será Sobre mim é uma promessa Eu Esperarei Mas mudarei Os meus cereiros Os meus cereiros Exatamente se encherão A minha casa terá sempre Tua provisão De ocultar a planta dos meus pés Possuirei Sobre mim é uma promessa Eu Esperarei Esperarei Assim Para a direita Para a esquerda Para a minha frente E para trás Vamos lá Para a esquerda Para a minha frente E para Por todo lado Sou abençoado E é Em tudo que eu faço Sou abençoado E é Não Onde eu Me sei Onde eu colocar Prosperará A minha entrada e a minha saída Sobre mim é uma promessa Prosperarei, transbordarei E os anseleiros fatamente se encherão A minha casadeira sempre da provisão Onde a cruz era plantado os meus pés Possuirei sobre mim a uma promessa Prosperarei, transbordarei Para a esquerda aqui, ó Pra minha frente E para, ai, ai, vamos lá Para a direita E para a esquerda Pra minha frente E todo lado Sou abençoado Em tudo que eu faço Sou abençoado Sorte de pensão O Senhor preparou para ti e para nós E todas as coisas Eu sou mais do que vencedor Por todo lado Sou abençoado Em tudo que eu faço Sou abençoado E é aqui, ó Quem pode aplaudir o Senhor Jesus? Ai, ai, ai Só Deus sabe Quanto a gente enfrentou Esses dias aí Para projetar isso aqui, né? O garganta não está muito boa não, mas Vamos na fé Entendeu? Eu queria convidar o Janto Para descer aqui Porque essa música A gente sempre canta Quando a gente Vai para a praia Quando eles vão para as viagens Eu quero convidar toda a galera Para cantar Porque a garganta aqui já foi Vamos lá Assim, ó Sai do chão Sai do chão Sai do chão O meu farol, o farol que eu preciso, como eu Vocês, eu preciso te sentir todo dia Você é alegre, pra não me... Meu senhor, tu és a minha alegria E eu, sai do chão, meu Deus da minha vida Agora, deixa eu te dizer o que eu preciso fazer Eu preciso do Senhor Eu quero ver vocês cantando, me ajudem, com a paz de Deus Assim, ó Deu, sai do chão, meu Deus da minha vida Ação de tudo Meu farol, o farol que eu, eu preciso e você também Eu preciso, como eu preciso Eu, eu preciso te sentir todo dia Você é alegre, pra não me... Seu senhor, tu és a minha alegria Eu preciso... Você é alegre, pra não me... 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 Agora, deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai Eu preciso do Senhor Eu preciso do Senhor Senhor, Deus da minha vida, vamos lá O meu da minha vida Fica comigo, só a sua casa Glória E deixa eu te dizer O que eu preciso, Pai Eu preciso do Senhor Deus da minha vida Fica comigo, só a sua casa Glória E deixa, deixa eu te dizer Eu preciso do Senhor Já, 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 já Aplauda o Senhor Aplauda o Senhor Amém, irmãos Amém Amém Diga assim comigo, graças a Deus Graças a Deus Irmão, vocês estão vendo essa alegria dessas crianças É porque foi um ano difícil Mas eu creio, irmão Que toda vez que nós virmos aqui, irmão Uma vez na semana Vai ser pra abençoar a sua vida Amém, irmãos Vamos cantar os parabéns Trazer o bolo pra cá Tem coragem? Cadê o bolo? Cadê o bolo? Vamos lá, vamos lá Seis cabas Oito pessoas Oito Vai o vereador também Vai o vereador também É, tá aí o Antônio Henrique, irmão Olha, irmão Nesses últimos dias, irmão Nós temos que ser servos, irmão Pra Deus abençoar e dar vitória Tá aí o vereador também Pegando aí, ajudando aí na mesa também Vamos lá, vamos lá aí, ó Calma aí, vai começando o bolo, hein Vamos comer o bolo Enquanto o bolo vai ser cortado Essa banda que é a benção de Deus, irmão E já vou levar pra igreja Vai ser no dia de domingo Pra estar trazendo essa alegria Eita, benção Olha o espaço aqui, ó Pra colocar o bolo Dá espaço aí pra colocar Pronto Tá aí o guerreiro Opa, devagar, devagar Não derrube não, meu filho É benção de Deus Aleluia Olha Coloca a mão direita no coração Coloca a mão direita no coração Olha Nós vamos louvar esse hino Aleluia Cadê o projeto? Ó Vamos louvar assim, ó Seja Qual for o seu problema Fale com Deus Ele vai ajudar você Após a dor Vem a alegria Deus é amor Não te deixará sofrer Diga assim comigo Deus te trouxe aqui Pra quê? Para me virar Dá pra você cantar um pouquinho mais É ele o autor da fé É ele o autor da fé O princípio e o fim Todos os seus momentos E ainda se vinha, ó E ainda se vinha Vocês Vocês Não te traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo Cristo Estará contigo E o mundo pode até Fazer quem? Fazer você Mas Deus Mas Deus Mas Deus Fiquei Só lindo Fecha os teus olhos agora Porque antes dos parabéns Eu vou pedir só as crianças da frente Faça um pouquinho as crianças da frente Faça um pouquinho Aleluia Pastor Marcílio vai orar agora E após a oração, igreja Nós vamos cantar os parabéns E eu vou pedir ajuda de mulheres aqui da comunidade Pra ajudar a cortar o bolo Tem um detalhe, irmão Não pode sobrar nem um pedaço Porque se sobrar o vereador leva pra casa É bênção de Deus Vamos aqui orar Estenda as mãos pra cá pro projeto, igreja Estenda as mãos para o projeto E vamos orar Em o nome de Jesus Desde já, irmão Queremos agradecer a todos De coração, irmão Aleluia Olha, irmão Eu não sei o nome de todos Mas em cima do monte Eu prometo que eu vou tirar 10 minutos 10 minutos em cima do monte Para orar por essa comunidade Pra que venham bênçãos pra cá, irmão Aleluia Porque, irmão Aqui Muitos podem achar uma coisa Mas Deus Ele vai mudar o quadro Aleluia Porque ele tem poder Vamos orar com o pastor Massimo Glória a Deus Vamos orar Aleluia Em nome do Senhor Jesus Querido Deus Eterno Pai Em nome do Senhor Jesus Eu te apresento Meu Deus Cada vida que está aqui neste lugar Senhor Que o Senhor Que o Senhor possa abençoar Que o Senhor possa abençoar Meu Deus Meu Pai Abençoar a família Senhor Que o Senhor possa fazer grandes maravilhas Senhor Operando Meu Deus Que o Senhor possa trabalhar e agir Senhor Eu te apresento o projeto Agindo O Deus Que o Senhor Que o Senhor Que o Senhor Que o Senhor possa abençoar Meu Deus Meu Pai Muitos Muitos anos de vida Senhor Pai Eu creio Pai Em nome do Senhor Jesus Na vitória É certa É garantida Senhor Eu creio Pai Que a paz Senhor Em nome do Senhor Jesus O Senhor Pai Vai nos dar Pai Meu Deus Eu profetizo Pensa Pai Sobre aqueles que estão Sobre o projeto Agindo Deus que impedirá Sobre aqueles que ainda Vai chegar Senhor E sobre todos Meu Deus Que estão Pai Nessa comunidade Senhor Nos ajudando Pai Abençoa Multiplica os anos Senhor Faz prosperar E da vitória Em nome de Jesus Aleluia Senhor meu Deus E meu Pai Glória A oração continua Agradeço Deus Por mais uma oportunidade Pai De estarmos aqui No primeiro ano Deus Que Tu nos deu Tu sabe das circunstâncias Passamos Deus Aqui diante de todas As tribulações Da perseguição Da angústia Pai Na dor Mas não desisto nunca Deus Porque Tu sabe Pai Que o plano não é meu É Teu E que cada vez mais E mais Pai Sabemos Pai Que não é fácil Pai Cumprir a Tua promessa Mas diante de todas Essas circunstâncias Pai Nós sabemos Que Tu és o Deus Do impossível Quando Tu nos diz Que não Tu encoraja a prosseguir Senhor Pois eu agradeço Muito a Deus Por amante Cada um que está aqui Senhor Por os vizinhos Pai Da Berenice de Campos E do encostamento Das circunvianças Aqui Senhor Atrás Do lado da frente Do meio de trás Posso abençoar Senhor Todos aqueles Abençoa também Todos aqueles cooperadores Que estão junto conosco Abençoa Eu entrego nas Tuas mãos A vida da irmã Sinira Da irmã Júlio César Pai A vida do Reinaldo Deus Que tem um homem guerreiro Que sempre está nos ajudando Nos apoiando Deus Com esse projeto Eu agradeço muito A Deus Pela vida daquele batalhador Senhor Onde ele estiver agora Deus Tu possa se acampar Anja ao seu redor Deus Pela vitória daquele homem Deus Que ele possa sempre Ser perseverante Honrado no Teu propósito Deus Pela dificuldade Na dor Deus Nunca desista Deus Da promessa Que Tu tem a fazer Na vida deste homem guerreiro Da vida do Pastor Douglas É Deus Que sempre nos ajudou Deus Diante dessa perseguição Deus Nunca nos abandonou E eu creio Deus Que cada vez mais e mais Essas crianças Vão ser diferentes Aqui no mar Quando nós comecemos Não davam nada por nós Mas diante de tudo isso Deus Eu creio Que a Tua promessa Tua glória Foi cumprida neste lugar Deus Porque durante um ano Deus Tu sabe Que não foi fácil Para mim Mas aqui Senhor Tu estás mostrando Que Tu és Deus Tu és o Pai da eternidade Tu és o Príncipe da paz Tu és o Aniciente Anipotente Anipresente Deus Não há outro Além de Ti Por isso que eu creio Nas Tuas promessas No Teu milagre Na Tua cura Na Tua libertação Deus Posso abençoar Todos aqueles Deus Que nos apoiou Abençoar a vida Do vereador Tu é Henrique Deus Que possa abençoar Cada vez mais e mais E possa honrar Senhor No Seu propósito E que possa se voltar Senhor Para ver A Tua honra A Tua glória O Teu Espírito Santo De Deus Abençoando Esse projeto Em nome de Jesus Amém Ó Deus Sem concordância Pai Com a oração Dos Teus filhos Pai Nós queremos Pai Só Te agradecer Em nome de Jesus Todos digam Senhor Senhor Meu Deus Mais alto Senhor Meu Deus Obrigado Por tudo Diga Senhor Obrigado Por todos Que até aqui Tem estendido as mãos Para o projeto Amém Vamos louvar Um, dois, três Mais calma Irmão Luísa Muitos anos de vida Ao lado do céu Amor Irmão Irã Todos juntos Outro do projeto Parabéns pra você Nessa data Querida Muitas felicidades Acende a vela Muitos anos Mais um, dois, um Parabéns pra você Nessa data Daqui Muitas felicidades Muitos anos Mais uma vez Parabéns pra você Obrigado Senhor As palmas aqui Galera Galera Aqui Felicidade Muitos anos Mais uma vez Parabéns Pra você Vocês aqui E muitas felicidades Muitos anos De vida Graças a Deus Parabéns pra você Que Deus abençoe a todos Aleluia A banda SMA Vai continuar Louvando a Deus Você vai sentar E os irmãos Vão passar servindo você Além do bolo Tem salgado Tem refrigerante E eu quero agradecer Ao vereador Antônio Henrique Que cedeu aqui Esse som Abençoado Que Deus abençoe Ricamente a vida Do vereador Aleluia Que Deus abençoe A todos Aqui presente Receba a sua cura Receba a sua vitória Em nome de Jesus Quero agradecer Ao irmão Francisco do Som O FG Som Agradecer Agradecer ao irmão Claudinho Da www.tv Tudo de bom .com E da FM Tudo de bom .com .br Que Deus abençoe Aleluia E quinta-feira Tem um culto No projeto Que vai ser Benção De Deus Um, dois, três E Aí, vamos lá Vamos repartir Esse bolo aqui, viu Ele vem cavalgando Os morros Com seus pés De latão Indocente E uns olhos De fogo E voz De calma E machando Com seus cavaleiros Arvorando A sua bandeira E um cedo De ouro E espada Nas mãos Ele vem revestido De branco Ele é santo Ele é santo Ele é santo Eu já posso ouvir Os seus passos Aqui Ele vem coroado De glória É a glória É a glória É a glória O chão vai tremer O chão vai se abrir Os anjos de Deus Vão descer E subir O chão vai tremer O chão vai se abrir Os anjos de Deus Vão descer E subir Senhor Senhor dos exércitos É o seu nome Senhor dos exércitos É o seu nome Ele Ele vem cabalgando Nos mãos Com seus pés De latão Reluzente E os olhos De fogo E voz De trovão E machando Com seus cavaleiros Alvorando A sua bandeira E um cedo De ouro E espada Nas mãos Ele vem revestido De branco Ele é santo Ele é santo Ele é santo Eu já posso ouvir Os seus passos Aqui Ele vem coroado De glória É a glória É a glória É a glória E o chão vai tremer E o céu O chão vai tremer Eita Chuva, chuva, chuva Chuva Fecha aqui E o chão vai tremer O chão vai tremer Josie